E aí galera, vou mostrar um vídeozinho curto pra vocês aí da New Holland aí, meu corotezinho aí, um lugarzinho de batom sabão, acho que eu já mostrei pra vocês, ó, isso aí, vou mostrar pra vocês o seguinte aqui nessa máquina aqui, é, o que eu tava falando em relação a bico da lâmina, relação ao bico da lâmina da máquina, aqui tu falei vocês também que tá com vazamento, pode tá vendo, isso aqui já veio de fábrica, já foi falado, mas infelizmente até agora os técnicos não vieram pra consertar, ali com certeza é uma borracha, mas tá garantido, e aqui esse problema aqui ó, dando a base de roda, aí ó, tá vendo aí, é o retentor ali que deve ter montado, enjambrado ou já estourou, que esse eixo Carraro, isso é uma bomba, vou falar pra você hein, como é que a engenharia não muda isso cara, por que que não faz um eixo igual da JCB, igual da Cate, então continua, Case, New Holland, Randon, com esse eixo aí, e insistência né, mas vamos lá, o que que a gente faz aqui que eu falei pra vocês aqui, quando a gente inverte a lâmina, é o seguinte ó, você vê que a lâmina aqui ó, ó, ela tá aqui já ó, ela era pra tá aqui ó, só que já foi invertida, a ver, tem mais ou menos aí uns 20 e poucos dias que a gente inverteu ela, aí o que que acontece, a gente costuma soldar esse dente aqui ó, dente comum no bico da caçamba, tá vendo aqui como é que a lâmina já encostou aqui em cima aqui ó, então toda a porrada aqui, tem até um sinal da pedra aqui onde bateu ó, se tivesse na lâmina, essa lâmina já era, aí o que acontece, ela vai ficar no meio com uso e daqui pra cá ó, toda levantada, aí o que acontece, ela levanta, porra na pedra, quebra, já pega com o meu material da caçamba aqui ó, pega com esse material da caçamba aqui, no caso aqui no canto, então a gente faz esse procedimento aqui quando a gente inverte a lâmina, até mesmo, quando bota a lâmina nova, agora já vai ficar com esse dente aqui, aí o do lado de cá a mesma coisa ó, vocês podem ver aí ó, a sombra tá atrapalhando, vocês podem ver aí ó, que a lâmina já encostou em cima no dente ó, se não tivesse o dente aqui, a lâmina já tinha virado pra cima e automaticamente já ia acabando, que ela vai ficando muito fina, aqui já foi invertida já tá galera, então a gente faz isso aí, o dente que não usa mais lá na caçamba lá, que fica rombudo pra cavar, a gente, quer dizer, pega ele e solda aqui com a solda MIG e faz esse reforço aqui ó, encaixa ele aqui dentro, soldou né, soldou por dentro, soldou nos buracos, soldou por dentro, ele fica desse jeito aqui, protegendo a lâmina, porque é difícil a lâmina virar no meio, mas na esquina é muito fácil de virar, show galera? Então um vídeozinho rápido e curto pra mostrar pra vocês aí como é que a gente faz pra proteger, não só o bico da lâmina, como também o material da lateral da caçamba, show? E essa lâmina depois, quando ela tiver toda a gástica que acabar, a gente não descarta ela, solda lá ó, depois a gente solda aqui ó, na parte de baixo aqui, nas costas da caçamba de fora a fora, pega ela e solda, porque vai proteger o fundo da caçamba, show? Então galera, um abraço a todos vocês aí, um vídeozinho curto só pra mostrar mesmo aí, como é que a gente faz o procedimento aí ó, fica desse jeito ó, olha aí, E é assim, vamos que vamos galera, um abraço, até o próximo vídeo aí, e fui, obrigado, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.